Quatro meses para frente. A Caatinga sobrevive à escassez de chuva, mas está sucumbindo à intervenção do homem. O que é preciso ser levado em conta é que o ecossistema da Caatinga, que é o do semiárido, é um dos mais frágeis. E menos assistido até agora do ponto de vista da preservação. Uma das saídas de sobrevivência do agricultor em períodos de seca são as caçadas, as caças de animais. A exploração da vegetação para a produção de carvão vegetal. Todas são ações que se aceleram nos períodos de seca, de estiagem. E isso vem também agravando o processo de desertificação, de empobrecimento da nossa região. Terra queimada. A impressão que dá é que houve um incêndio. Quase tudo por aqui é cinza e quente. A vida resiste na sombra do juazeiro, a única árvore que se mantém verde durante longos períodos de estiagem. Cada sertanejo parece que vê no juazeiro a si próprio. O mundo todo seca ao seu redor, ele se mantém ereto, a copa fechada, cheia de folhas e verde. Como se a água que está faltando não fizesse falta a ele. Como se ele quisesse dizer que pode atravessar todas as estações, todas as intempéries, sem perder a sua característica essencial. Mas ele é, acima de tudo, um símbolo de resistência e de disposição de sobrevivência. É uma árvore parecida conosco. A vida resiste. Na comunidade de Cedro, no sertão dos Inhamuns, no Ceará, não há emprego. Água e comida, só um pouco. Mesmo assim, os sertanejos relutam em largar seu pedaço de chão. Se fiam na solidariedade e insistem na sobrevivência. Rapaz, o vivimento daqui é que não vai pagar para a senhora. A gente, no dia que a gente ganha um dia de serviço, a gente vai nas bodegas, compra, aí fica derrindo um pouco, o dia que a gente acha outro pago, às vezes não dá nem para pagar, aí eu vou comprando e a gente vai levando a vida. As roças não deu nada não. Só teve ali um pedacinho aqui na terra cortada, deu na base de 18 litros feijão. Esse mês eu tirei e eu digo, olha, nós comemos umas duas vezes, eu digo, o resto eu vou guardar para plantar o ano que vem. Está guardado, para plantar. Francisca tem 25 anos e dois filhos. Espera pelo marido, que nos últimos seis meses conseguiu mandar 50 reais da Paraíba para o sustento da família. Ela não pensa em segui-lo. Meu marido sabe, ele foi embora, aqui não tem como sobreviver, né? Aí ele deixou a gente aí, eu não tenho dinheiro para comprar assim muitas coisas para mim. Aí a gente passa a vida assim difícil, mas é o jeito, né? Eu fico pensando, se aqui é difícil, imagine numa cidade grande para sobreviver com duas crianças, que o trabalho que ele ganha lá é muito pouco, para ficar lá pagando aluguel, água, luz. Aqui eu não pago nada disso não, a casa é minha mesmo. Dois vãozinhos que a foi levantada, nem as paredes dentro ainda não tem, nem janela. Os sertanejos sabem a história de quem foi embora. Parentes, compadres, amigos. Sabem que a chance de melhorar de vida fora do sertão é pequena e hoje a maioria prefere ficar. De qualquer maneira, a gente estando aqui está melhor, porque aqui de qualquer maneira, a gente está aqui no meio do conhecimento, a gente chega numa casa, não dá uma chique de café, não dá um prato de comida, aí eu falo, ninguém dá nada de ninguém, não. Ou ganha para comprar para comer, não toma, não, não, não. Para a população rural do semiárido, o ganho vem da terra. Solo fraco, raso, pedregoso. 100 hectares, 90 hectares na zona da mata é uma coisa, no agreste é outra coisa, numa serra fresca é outra coisa, completamente diferente do que são 90 hectares no semiárido. Principalmente se nesses 90 hectares eu não dispuser de um ponto de água. Ponto de água boa é coisa rara. Quem cava um poço normalmente encontra rocha cristalina ou água salgada. Os rios secam e campos de futebol aparecem dentro dos açudes públicos. Em determinadas regiões, mesmo tendo chovido razoavelmente em torno da média, às vezes, essa chuva é fina e muitas vezes a água não escoa o suficiente para chegar nos açudes. Nos principais açudes são os açudes públicos. Outra questão extremamente séria é que hoje há uma proliferação muito grande do número de açudes particulares em fazendas, há fazendas e propriedades com muitos açudes. Essa água que normalmente chegaria no açude público, ela está sendo presa antes de chegar nesse açude público. Daí essa grande calamidade em algumas áreas, algumas regiões. O açude Boa Vista, em Pernambuco, foi construído em 1958 para abastecer a cidade de Salgueiro. 43 anos depois, tem apenas 10% do volume de água que pode armazenar. Hoje ele não abastece mais Salgueiro, ele está aqui completamente desassistido. O que mostra que no Nordeste também, uma das coisas mais graves é a falta de assistência no que se refere ao reservatório de água. O Brasil talvez seja o país que tem menos controle do reservatório de água. O Brasil dispõe de um quinto da reserva de água doce do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, é um país onde a população ainda morre de sede por conta da irresponsabilidade daqueles que governaram o nosso país. Na cidade de Patos, no interior da Paraíba, as pessoas armazenam água em garrafas, panelas e baldes. Os três reservatórios que abastecem a cidade estão com apenas 10% da capacidade. Água na torneira, só duas vezes por semana. Hoje, por exemplo, não tem. Tem que encher os baldes, as vazias, mas não gastar. É dois dias por semana com água. E daqui pra frente, a tendência de piorar é de ficar cinco dias sem água e um dia com água. Em Serra Branca, na Paraíba, já piorou e não há mais água encanada. Quanto tempo o senhor está sem água? Faz uns dois anos, mais ou menos. Faz mais, faz mais de dois anos. Não estou lembrando. Três anos, mais ou menos. Quatro anos. Banho de chuveiro. Banho de chuveiro. Banho de lapada. Como? Não tem banho de chuveiro, não. De lapada, de cuia. De lapada, de cuia. De cuia. As barragens que abastecem a cidade estão praticamente secas. Aqui nós temos cerca de 15 milhões de metros cúbicos. Ela só encheu uma vez, em 85. Desde 85 que ela não pega água. A qualidade da água ainda está se tirando, esse fundinho de açude está se tirando um pouco. Agora, olhem a qualidade da água. É que você vê alguns insetos vivendo nela, lodo, parece caldo de cana também. Isso é o único restinho que temos d'água. É uma realidade revoltante. É uma realidade revoltante. Quando eu não estou com o dinheiro, o menino carrega da prefeitura para beber, não está entendendo? Aí quando o Pipa vem, a gente carrega uma cabeça para casa, que é meio longe. E quando não, a gente está com trocadinha, o Pipa não vem, a gente compra. Com a falta d'água, a população começa a ser abastecida com qualquer tipo de água, sem o tratamento adequado. Isso gera e prolifera as doenças. A menina está com a desinteria, gripe. E eu, a minha, nem conto que não adianta. Minha saúde é pouca, pouca, mas vou levando, se Deus quiser, né? Algumas prefeituras assumem a despesa com os carros Pipa. O governo federal só paga a distribuição de água nos municípios em estado de calamidade pública reconhecido. O exército cadastra os pipeiros. Eles recebem 18 centavos por litro. Aqui a gente está recebendo 50 por semana, mas agora os caminhos foram listados, aí vai ter que aumentar. Três e meia, quatro horas da manhã, a gente sai do caso. Às vezes, bota duas, três carradas. Aí quando vai almoçar, é lá para uma hora, duas horas da tarde. E quando termina, é lá para oito e meia, nove horas da noite. É muito trabalho. Água só tem quando o carro vai deixar. Quando o carro não for, não tem. Aí precisa a pessoa sair procurando uma lata de água quando tiver. E do canto que nós moramos, nem água saigada não tem. Porque se cavasse um poço, ajudava muito, mas nem um poço não tem. E do canto que nós moramos, nem um poço não tem.